Gente, é hoje que nós estaremos aqui saindo diretamente ao Brasil. Peço que vocês acompanhem este vídeo até o final, onde nós estaremos aqui saindo até ao aeroporto internacional de Nakala para nós sairmos para o Brasil. Estou aqui com a minha pasta, estou aqui com a minha outra pasta onde nós colocamos aqui, quer dizer, eu coloquei os meus cobertores. Então, neste vídeo de hoje, vamos aqui diretamente ao Brasil. Gente, acabei aqui de me lembrar uma coisa, mas essa coisa estará entornando a nossa viagem. Tipo, eu não estou tão preparado assim para chegar no Brasil. Existem muitas coisas que eu preciso de organizar para eu poder chegar ao Brasil. Então, neste caso, será impossível que eu chegue no Brasil por hoje. Então, estarei aqui voltando e quero me preparar melhor para eu poder sair daqui até ao Brasil, quando eu já estou muito preparado. Então, é isso meus amigos. Meus amigos, eu recebi algumas mensagens de alguns amigos brasileiros dizendo que eu possa sair de Moçambique para eu conhecer o Brasil. Ou melhor, sair de Moçambique para eu conhecer o Brasil, ao mesmo tempo para eu ir morar lá, para que eu possa ter uma vida melhorada em relação à vida que eu tenho aqui em Moçambique. Mas, mas ficou tanto tempo eu refletindo sobre este assunto, que hoje eu decidi compartilhar para vocês o como é que as pessoas mandaram a mensagem para mim, pedindo para mim, eu conhecer o Brasil, ao mesmo tempo eu ir morar no Brasil para que eu possa ter uma vida melhorada. Neste vídeo, quero vos falar sobre este assunto, meus amigos, desde então, gostaria primeiramente de me apresentar aqui ao nosso canal para as pessoas. Eu sou Adriano Bernardo e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Não se esqueçam de se inscrever-se aqui no canal, deixar vosso like para que o YouTube possa recomentar os meus vídeos e os anúncios, não se esqueçam, não pule os anúncios porque estarão nos ajudando bastante ao nosso canal. Meus amigos, antes do meu pai perder a vida, eu havia dito para vocês que ele passou um mês sem receber de salário, porque ele havia ficado um mês sem trabalhar, não é? Então, ele não recebeu o salário daquele mês. Depois do meu pai perder a vida, muitos amigos mandaram mensagem para mim que, Adriano, a vossa vida em Moçambique não é tão boa assim. Já se passa um mês que vocês não recebem o salário do vosso pai, então, isso é uma situação muito triste, não é? Vocês podem vir aqui no Brasil, não. Você pode vir aqui no Brasil, vir morar aqui no Brasil, porque você terá uma vida boa, terás um emprego, não é? Estudando, assim, tendo um emprego e terás muitas oportunidades de emprego aqui no Brasil e terás uma vida boa. Mas uma coisa que eu perguntei para este amigo, o primeiro amigo que me mandou essa mensagem, eu disse, Mas como é que eu vou ao Brasil se a minha família, neste momento, precisam de mim? Elas, a minha família precisa muito de mim neste momento. Eu não posso sair, tipo, para um outro país, sabendo que a minha família está em outra situação. Ele disse que não, você pode levar a sua família e vir morar junto aqui no Brasil. Então, da maneira que eu ouvi naquela, naquela, naquele, naquele vez, não é? Que eu posso levar a minha família junto com a minha família, eu junto com a minha família ir morar no Brasil. Ele dizia que a minha mãe pode ir trabalhar, eu trabalhando, não é? A gente vai ter uma vida boa. Primeira coisa, meus amigos, só de vocês imaginarem, é, o tipo de vida que nós levamos, não é um tipo de vida tão assim, melhorado como as outras pessoas levam. Lembrando que viajar para uma outra cidade, é muito difícil de nós viajarmos. Por exemplo, eu já passei sete anos sem eu ir visitar os meus avôs. Só este ano é que eu fui visitar os meus avôs. Só é uma cidade para outra cidade, não é uma província, não é um estado para outro estado. É uma cidade para outra cidade, mas já se passou sete anos sem eu ir visitar. Por motivos pessoais, assim como por motivos das condições, porque lá é muito, mas muito longe. Só tem que imaginar cidade para cidade. Então, para mim a primeira coisa foi essa, que se nós vamos imaginar, vou sair de um país para outro país. Como é que vai funcionar? Onde é que eu vou arranjar todo esse dinheiro para sair de um país para outro país? Eu fiquei analisando e não cheguei a ter resultados nenhum. A outra coisa que eu pensei é que quando eu estou a sair da minha cidade para outra cidade, eu sei que quando eu vou chegar na outra cidade, existem lá alguns familiares que eu estarei me hospitando lá, dormindo lá, tendo refeições lá e muito mais. Mas se eu sair daqui para o Brasil, enquanto eu não conheço ninguém, onde é que eu vou me hospedar se eu chegar no Brasil? São as perguntas que eu tive a me questionar a mim mesmo próprio, não é? Como é que vai funcionar se eu sair daqui para o Brasil sem que eu não conheça ninguém lá e vou chegar lá? Onde é que eu vou morar, gente? E se eu sair daqui para o Brasil, onde é que eu vou conseguir dinheiro para me alimentar? Porque não vai ser possível, tipo, eu sair no primeiro dia que eu estarei chegando no Brasil, achar um emprego. Então vai ser muitos dias procurando emprego, mas não vou encontrar no mesmo dia que eu estarei procurando. Então, se por acaso eu vou para o Brasil, vou procurar um emprego, será muito difícil de eu arranjar um emprego. Se por acaso eu vou tirar meu dinheiro daqui, que eu levei aqui para o Brasil, esse dinheiro não vai ser suficiente, meus amigos. Uma questão é a seguinte, o dinheiro que nós usamos, o tipo de moeda que nós usamos do Brasil, é muito diferente. O que nós usamos aqui, acho que é menos valorizado, não é? Não sei exatamente se é nesse sentido ou não. Suponhamos que um real no Brasil, um real aqui em Moçambique, equivale a 12 meticais. Suponhamos que eu levo 100 mil meticais aqui em Moçambique. Se eu for ao Brasil, vai ser, acho que uns 10 mil ou 9, 8 mil reais. Então, com 8, 9 mil reais, não vai dar para comprar uma casa, se alimentar durante muitos dias. Porque é um país que tem muitas coisas diferentes do nosso país. Então, isso será impossível de acontecer, tipo, mesmo o meu dinheiro fazendo isso. Não vai ser possível. Eu não estou a dizer que eu não tenho esse sonho para conhecer o Brasil. Eu tenho esse sonho. Só de imaginar, meus amigos, as coisas que o Joselino mostra nos vídeos. Eu estou, eu fico muito impressionado. Eu fico, uau, eu quero conhecer isso. Eu quero subir aqueles negócios que ele sobe lá em cima e faz assim. Não sei como se chama aquele negócio, aquela roda ali. Me esqueci do nome, não é? Então, eu quero subir aquilo, não é? Só via nos filmes, assim. Eu vi que, uau, no Brasil tem isso aqui, gente. Então, se por acaso o meu canal vai crescer, vai ter muitas visualizações, eu vou começar a ganhar dinheiro assim, eu diria que sim, assim eu vou poder chegar no Brasil. Mas eu não estou a dizer que eu não tenho esse sonho de chegar, mas eu tenho. Mas só de vermos as condições, dá para ver que no Brasil, não é? Pessoas para chegar lá, não é tipo chegar sem se organizar. Primeiro é se organizar primeiro. Tanto financeiramente, tanto mentalmente e... Na hospedagem também as pessoas devem se organizar para chegar ao Brasil, porque é um outro país. Só de imaginarmos uma cidade para outra cidade, às vezes é muito difícil. É desejado que eu pense sobre isto, porque não vale a pena me preparar, sair daqui, ir ao Brasil e não ter dinheiro para comprar alguma coisa. Sei que existem algumas pessoas lá que passam necessidades. Só de imaginar, pessoas de lá passam necessidades. Será que eu, quando eu vou chegar lá, não vou passar essas necessidades? Por isso, se o meu canal crescer, eu tenho esse sonho de chegar ao Brasil, conhecer o Brasil. Pelo que eu vejo nos vídeos de Joseline, eu fico, uau! Tão impressionado com as coisas que eu vejo lá, não é? Então, me dá vontade de chegar ao Brasil, não é? Então, no momento que os meus amigos haviam me dado esse convite, quando eu recebi esse convite, eu fiquei, uau! Eu não falei mais nada, não é? Porque eu já tinha imaginado coisas que, uau, vou conhecer o Brasil, mas eu não tinha pensado nisso. Eu vi que preciso de me preparar muito bem para eu poder conhecer o Brasil, tanto financeiramente, tanto mentalmente, e me preparar também para deixar a minha família. Não sei se... porque por agora não penso em chegar ao Brasil. Preciso de estar com... preciso ficar muito tempo com a minha família, não é? Neste vídeo de hoje, é basicamente isso que eu queria vos mostrar no vídeo de hoje. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, para que o nosso canal possa crescer, possamos alcançar a meta de 3K, porque está quase para nós alcançamos a meta de 3K. Ou seja, pode ser que nós alcancemos, não é? Já alcançamos ou não. Então, eu paro por aqui. É dessa opinião que eu queria compartilhar para alguns de vocês. Espero que gostem desse vídeo. Se gostou, deixem aí nos comentários o que você achou deste vídeo de hoje. E nós voltaremos na próxima oportunidade para mais vídeos lá em frente. É isso aí, meus amigos. Até a próxima. Eu sou Adriano Bernardo e é isso.